Olá, eu irei contar a história do Gaspar e do bom Natal que ele teve. Era véspera de Natal, ele estava sentado na sua casa lendo o jornal, quando, no meio de todas aquelas notícias importantes, ele leu o seguinte, se você quiser ter um bom Natal, faça o bem para alguém. Gaspar achou aquela uma ótima ideia e lembrou-se que tinha colocado no forno dois frangos enormes e decidiu levar um deles para o barbeiro, seu vizinho. Então, ele preparou uma cesta, colocou o frango dentro e cobriu com um paninho branquinho e escreveu um bilhete, que dizia o seguinte, se você quiser ter um bom Natal, faça o bem para alguém. Então, Gaspar vestiu seu paletó, pegou a cesta com o frango dentro e levou até o barbeiro, que era seu vizinho. Ele sabia que naquela época do ano, o barbeiro estava cheio de trabalho e ele não teria tempo de fazer uma comida gostosa e celebrar o Natal. Então, lá chegou na barbearia, encontrou o barbeiro e lhe entregou a cesta sem lhe dizer nada e saiu de fininho. Qual não foi a surpresa do barbeiro? Quando ele tirou o pano e viu aquele frango assado, suculento, hum, o barbeiro ficou muito agradecido e ele leu o bilhete. E ele decidiu que também precisava fazer algo bom para alguém. Então, ele tirou o frango de dentro da cesta e colocou dentro o panetone. Cobriu com o paninho novamente, colocou o bilhete e decidiu levar a cesta com o panetone para a dona Joana, que tinha três filhos. Chegando na casa da dona Joana, ele colocou a cesta na porta, tocou a companhia e foi embora. Então, quando a dona Joana viu aquela cesta com aquele panetone maravilhoso, ela logo tratou de chamar seus filhos. Dividir o panetone na hora estava muito gostoso. E eles leram o bilhete juntos. Se você quiser ter um bom Natal, faça o bem para alguém. Então, um dos filhos da dona Joana teve uma ideia. Mãe, já que ganhamos esse panetone tão gostoso, por que nós não dividimos aqueles biscoitos que você fez com o Felipe, o nosso amigo, que mora lá no final da rua? A dona Joana gostou da ideia. Disse, sim, vamos dividir. Preparou os biscoitos, colocou dentro da cesta, colocou o bilhete e pediu para que os filhos levassem a cesta cheinha de biscoitos para o Felipe. Chegando lá, o Felipe viu a cesta, abriu, cheia de biscoitos deliciosos. Ele ficou muito contente. Os meninos, os amigos foram embora, os filhos da dona Joana. E o Felipe começou a comer os biscoitos. Foi quando ele viu o bilhete, que dizia, se você quiser ter um bom Natal, faça o bem para alguém. E Felipe também quis fazer algo por alguém, mas ele não tinha nada gostoso para colocar dentro da cesta. O que ele poderia fazer? Foi, então, que ele viu ali por perto flores. Uma flor mais linda do que a outra. Com cuidado, ele foi lá, cortou algumas, colocou dentro da cesta, colocou o bilhete também e decidiu levar até um senhor que vivia lá no fim da rua, o seu Gaspar. Ele levou a cesta, colocou na porta do senhor e bateu paus e saiu correndo. Seu Gaspar foi até a porta, abriu e não enxergou ninguém. Quando ele olhou para baixo, ele viu a cesta. E não era que era a mesma cesta que ele tinha entregue para o barbeiro lá no comecinho da nossa história? Seu Gaspar ficou intrigado, pegou a cesta, tirou o pano de cima, estava cheia de flores. Uma mais linda que a outra, uma mais perfumada, mais colorida. E dentro da cesta, junto com as flores, estava o mesmo bilhete que ele havia colocado para o barbeiro. Se você quiser um bom Natal, faça o bem para alguém. E seu Gaspar percebeu que as coisas são assim. Nós fazemos o bem para alguém e alguém faz o bem para nós. Desejamos a todos um feliz Natal. E eu agradeço a Ediele que esteve aqui conosco. Muito obrigada. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti